O primeiro ponto, e a gente está esquecendo, é aumentar a demanda de jovens que queiram fazer licenciaturas. A gente abandonou isso. E a maneira é tão simples, só é pagar bem aos professores. Tem que pagar bem a professor para que surja uma grande demanda de jovens qualificados, buscando as licenciaturas. Eu não vejo outra maneira de fazer isso, senão federalizando. Se deixar o salário do professor de acordo com o tesouro do município, com a receita do município, os salários dos professores vão continuar baixos. Se os salários dos professores forem baixos, a gente vai continuar com uma demanda pequena por licenciatura ou até uma demanda grande, mas de jovens que não são os melhores intelectualmente da geração, buscando seguir a carreira. Então, se a universidade quer aumentar a licenciatura, brigue para que aumentemos o salário dos professores da rede pública. Primeiro, toda criança em escola de qualidade. Esse é um trabalho do educacionista, de quem faz a política educacional. Segundo, colocar empreendedorismo como uma das disciplinas dentro da escola básica. Não para que todo aluno seja obrigado. Se for assim, a gente não vai... Vai ser tanta disciplina que tem que ficar 12 horas por dia na escola. Mas que aqueles que queiram, tenham a oportunidade de entender técnicas de empreendedorismo. Então é isso. Toda criança em escola de qualidade, em horário integral, e com acesso a técnicas de empreendedorismo. E com acesso a técnicas de empreendedorismo.